Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula acerca do mundo mágico do direito de família. Lembrando que até o presente momento nós já trouxemos para vocês um histórico do Código Civil, já falamos aí por demais dos princípios relacionados ao direito de família e estamos dentro do regime de bens. Dentro do regime de bens, obviamente, já trouxemos para vocês um conceito, um histórico e alguns princípios. Ventilamos os princípios da liberdade de escolha, da variedade e indivisibilidade e no último bloco terminamos o princípio da mutabilidade justificada. A partir de agora, ainda inserido em regime de bens, quero falar com vocês sobre vênia, vênia, mais uma vez, vênia conjugal. Em outras palavras, o que é a vênia conjugal? Gente, toda vez que nós estamos dentro de uma relação e pretendemos, obviamente, vender determinado bem imóvel, o que acontece? Nós necessitamos da autorização do outro cônjuge. Então, vênia conjugal é justamente essa ideia. Qual ideia, prof? A da autorização do outro cônjuge. A autorização do outro cônjuge para, obviamente, a prática de determinados atos. Atos esses que se encontram aí esculpidos, talhados, cunhados, dentro do artigo 1647 do Código Civil. Então, obviamente, para a realização, para a concreção de alguns atos pontuados, ventilados, no 1647, precisamos da autorização do outro cônjuge. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que a depender do regime de bens desse casamento, o que acontece? É possível que essa vênia seja dispensada. Em outras palavras, a depender do regime de bens do casamento, é possível que nós possamos abrir mão dessa autorização do outro cônjuge. E daí, eu quero rememorar com vocês. O quê? São quantos os regimes de bens? Nós temos quatro regimes de bens. Nós temos o regime aí da comunhão parcial, da comunhão universal, da participação final dos aquestos e da separação total de bens. Entretanto, dois desses regimes são exceções à vênia conjugal. Em outras palavras, dois desses regimes viabilizam, franqueiam, a venda sem autorização do outro. Quais são esses regimes? Quais são os regimes excepcionais? Primeiro deles. Primeiro deles é justamente a separação total de bens. Separação essa, total, que pode ser oriunda da lei, casos que nós trouxemos no último bloco, né? Artigo 1641, aquele que a lei impõe o regime da separação total de bens, que é casamento com autorização judicial, causa suspensiva maior de 70 anos, ou, ainda mais, uma separação total convencional, em que as próprias partes estipulam dentro do pacto antinupcial. E por que é uma exceção à vênia conjugal? Gente, é uma exceção à vênia conjugal, porque esse regime que é da separação total de bens, ele adota aquela proposta do ano de 2008, o hit de 2008, né? Da época do furacão 2000. Qual que era aquela música? Aado, aado, cada um no seu quadrado. Eu disse, aado, aado, cada um no seu quadrado. Em outras palavras, nesse regime, o que é dele é dele, o que é dela é dela. Os bens, o patrimônio não se comunica. Justamente por não haver essa comunicação, é possível, obviamente, a venda de determinado bem, sem a autorização do outro cônjuge. Então, a primeira exceção, nós já sabemos, é a separação total de bens, seja ela legal ou convencional. Segunda exceção. A segunda exceção diz respeito à chamada participação final dos aquestos. Entretanto, a participação final dos aquestos, ela só é uma exceção quando a gente diz respeito aos chamados bens particulares. Aqueles bens em que as próprias partes pontuam que não querem comunicar. Então, em relação a esses bens particulares, se você realiza a venda, se dispensa a autorização do seu outro cônjuge. Do seu, obviamente, marido ou mulher. Bem, o que é importante dizer? Prof, você não sabe. O que eu não sei? Eu tenho um caso em que um dos cônjuges, ele vendeu o bem sem autorização do outro. E daí eu digo, citando o Luciano Huck, nossa, loucura, loucura, loucura. Vendeu-se em autorização do outro? É, e vou além. Eu quero saber o que eu posso fazer. Gente, nessa hipótese em que ocorre a venda sem autorização do outro cônjuge, o artigo 1649, ele fala que é possível se pleitear a anulação dessa venda. Então, é possível pedir a anulação da venda. Mas, nós temos um prazo para tanto. Até porque o direito não socorre os que dormem. Como diz o ditado, camarão que dorme a onda leva. Qual que é o prazo para tanto? Só lembrar. São quantos números de exceções? Ou seja, são quantas as exceções? Então, vocês me refalaram. São duas as exceções, né? De acordo com o regime de bens. Lembrando, separação total e participação final dos aquéstos. Ah, entendi. Então, qual que é o prazo? O prazo também é um prazo de dois anos. Então, nós temos o prazo de dois anos para pleitear essa anulidade. Prazo, então, de dois anos para pleitear a anulação da venda. É um prazo decadencial. Então, a gente está falando de um direito potestativo. É um prazo decadencial. Só que aqui tem um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe é o seguinte. Esse prazo, ele tem um cômputo. A partir de que momento que a gente pode pedir anulação? E é aqui que mora a pegadinha. É aqui que as pessoas erram. Porque, muitas vezes, a gente pensa e reflete assim. Olha, o prazo, ele começa a partir da venda. E aí, você errou. Porque o artigo 1649, ele vai falar que o prazo de dois anos se inicia da dissolução da sociedade conjugal. Em outras palavras, esse prazo para pedir anulação, ele tem o seu start, ele tem o seu começo, a partir de dois anos, ou da separação, ou do divórcio. Então, da dissolução da sociedade conjugal. Só mais uma vez. Da dissolução da sociedade conjugal. Mais uma vez. Da dissolução da sociedade conjugal. Bem, mas aqui temos uma observação. Qual a observação? Vocês não sabem. O que aconteceu no caso em concreto? A pessoa vendeu o patrimônio. Não comunicou o cônjuge. E eles permaneceram mais 15 anos juntos? Que loucura! E daí eu quero saber. Ele pode, depois de 15 anos juntos, na hora que eles se separarem, buscar a anulação? Pelo código, sim. Pelo código, não haveria nenhuma entrave. Porque o prazo começa a partir da dissolução da sociedade conjugal. Entretanto, contudo, todavia, a doutrina se debruçando sobre esse assunto, diz o seguinte. Diz que, na verdade, não teria. Por que não teria a possibilidade de anulação? Em razão da boa fé. Não entendi, prof. Vou explicar. Gente, o nosso código civil, ele tem, na verdade, três diretrizes. Por que três? Por que três? Porque três é mágico. Pai, Feliz, Espírito Santo. Os Eres e Oros. Eus, Hades, Poseidon. Fato típico, disto culpável. Tributo, imposto, taxa e contribuição. Quais são essas três diretrizes do código civil? Nós temos a diretriz da operabilidade, a diretriz, por demais, voltada à sociabilidade e, derradeiramente, a diretriz da eticidade. Então, o código civil, ele sempre vai proteger aquela pessoa que está de boa fé. Aquela pessoa, então, que age tanto de uma boa fé subjetiva, intrínseca, ou de uma boa fé objetiva, trazida pela norma, Troiungloben. Dentro dessa boa fé, alguns doutrinadores, principalmente os doutrinadores portugueses, e quem trabalha muito bem com isso é o Flávio Tartucci, ele fala dos conceitos parcelares da boa fé. Então, nós temos da boa fé alguns conceitos. E aí surge a ideia da Supresso e Surrexio, do Tchimit Gate Delos, do Cuoc. Mas o que me interessa? É justamente o conceito parcelar que fala do venire contra factum próprio num potest. Ou, mais uma vez, venire contra factum próprio num potest. Olha o dedinho. Venire contra factum próprio, não pode. Então, a pessoa não pode ir contra seu próprio ato. Em outras palavras, é inviável que o sujeito tenha comportamentos de natureza contraditória. Então, se nós temos aí poucos bens, então depende da quantidade de bens, e um longo prazo em que eles estão juntos, a depender da situação, é como se tivesse tido uma anuência tácita. Então, o sujeito tinha dois bens, uma casa aqui e uma casa na praia. Ele vendeu a casa da praia, sem autorização do outro cônjuge. Eles ficam 15 anos juntos. Ou seja, olha lá, poucos bens e outras palavras. Um tempo muito longo. E o que acontece nessa hipótese? Nessa hipótese, é como se o sujeito, então, ele tivesse concordado com a venda, né, tacitamente. E ele não pode aplicar aí esse prazo de dois anos pra anular aquela venda, em razão de um comportamento contraditório. Então, a gente aplica a ideia da boa-fé aqui, e alega justamente esse venire contra faca no próprio, ó, o dedinho, não pode. Mas uma pergunta pra gente terminar esse bloco, diz respeito ao seguinte. Prof, eu tenho uma união estável. Eu tô falando, então, de um vínculo de conviventes, né, e eu quero saber, eu necessito da vênia conjugal quando eu falo da união estável? E eu já antecipando respondo para vocês. De acordo com a doutrina, não é necessária a vênia, a autorização do outro convivente. A expressão é vênia conjugal, vênia conjugal. E por que isso acontece? Porque apesar da gente ter o regime da comunhão parcial de bens, muitas vezes nós não conseguimos falar, como se trata de um estado de fato, não conseguimos precisar, o início desse vínculo de união estável. Nós não conseguimos, então, falar de forma cirúrgica desde quando começou essa comunhão parcial de bens. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que o STJ tem entendido da seguinte forma. Ele diz, olha, se nós conseguimos pontuar, né, precisar de maneira cirúrgica o início que nós tivermos, né, o start da nossa união estável, esses bens, né, começarão a ter a comunhão parcial, porque a gente sabe o início dela, e se a gente sabe, então, o início dela e o início da comunhão parcial, é necessária, sim, a autorização, né, do outro convivente. Então, para o STJ, se nós soubermos precisar, de maneira cirúrgica, o start, o início, né, da união estável, muitas vezes, essa união estável acaba sendo registrada em cartório. É possível nós discutirmos a vênia de convivente, não a expressão conjugal, porque não é cônjuge na ideia de casamento, né, a vênia do convivente. Que loucura, próprio, show de bola. Gente, dito isso, na próxima aula, eu começo a falar com vocês, né, dos regimes de bens propriamente ditos, e vou falar também um pouco de pacto antinupcial. Até lá, deixo para vocês um forte abraço, e por demais, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.